Misericórdia sem limites do Pai, que aguarda nossa conversão, o nosso retorno para Ele, oferecendo-nos o seu perdão e nos renovando com a sua graça. Iniciemos esta celebração acolhendo o nosso arcebispo Dom José Antônio Peruso e toda a equipe celebrativa. Cantemos. Misericórdia sem limites do Pai Misericórdia sem limites do Pai Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação, ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação, ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quero saudar o Padre Reginaldo, o Diácono Cleberson, a equipe toda de liturgia e cantos, os irmãos e irmãs que estão aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba, e os que acompanham de todo o Brasil, pelo som e pela imagem da TV e da Rádio Evangelizar. A todos, saúdo com grande fraternidade. Queridos irmãos, queridas irmãs, para celebrar dignamente esta Santa Eucaristia, peçamos ao bom Deus, Pai misericordioso, que sua paz e seu perdão transfigurem a nossa interioridade, de modo a participar com nobreza de sentimentos e de coração, da santidade desta hora. Eu vim aqui, Senhor, pedir perdão e mais amor. Eu vim aqui, Senhor, pedir perdão e mais amor. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Eu vim aqui, Senhor, pedi perdão e mais amor. Eu vim aqui, Senhor, pedi perdão e mais amor. Deus, todo misericordioso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e conduza-nos à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, Concedei ao povo cristão, Concedei ao povo cristão, correr ao encontro das festas que se aproximam, Cheio de fervor e exultando de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A Palavra de Deus nos chama a viver o amor que perdoa e acolhe com misericórdia. Ouçamos. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, o Senhor disse a Josué, Hoje tirei de cima de vós o opóbrio do Egito. Os israelitas ficaram acampados em Gilgal E celebraram a Páscoa no dia 14, à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos produtos da terra, Pães sem fermento e grãos tostado nesse mesmo dia. O maná cessou de cair no dia seguinte, Quando comeram dos produtos da terra. Os israelitas não mais tiveram o maná. Naquele ano, comeram dos frutos da terra de Canaã, Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório hoje é o Salmo 33, que tem como antífona. Provai e vede quão suave é o Senhor. Todos. Provai e vede quão suave é o Senhor. Salmo de Emos. Provai e vede quão suave é o Senhor. 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 Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o Seu nome. Todas as vezes que o busquei, Ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Contemplai a Sua face e alegrai-Vos. E vosso rosto não se cura de vergonha. Este infeliz gritou adeus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia. Provai e vede quão suave é o Senhor. 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 Carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. E tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Com efeito, em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas e colocando em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória, Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória, O Filho ainda longe, o Pai o avistou E correu ao encontro, abraçou e beijou Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, Segundo Lucas, Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Os publicanos e pecadores Aproximaram-se de Jesus Para o escutar. Os fariseus, porém, E os mestres da lei, Criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores E faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, O filho mais novo juntou o que era seu E partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo Numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, Houve uma grande fome naquela região E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho A um homem do lugar Que o mandou para o seu campo Cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome Com a comida que os porcos comiam. Mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse Quantos empregados do meu pai Tem pão com fartura E eu aqui, morrendo de fome. Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, Seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, Abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados Trazei depressa a melhor túnica Para vestir meu filho. E ponde um anel no seu dedo E sandálias nos pés. Trazei o novilho gordo e matai-o Vamos fazer um banquete Porque este meu filho Estava morto e tornou a viver Estava perdido e foi encontrado E começaram a festa O filho mais velho estava no campo Ao voltar, já perto de casa Ouviu música e barulho de dança Então chamou um dos criados E perguntou o que estava acontecendo O criado respondeu É teu irmão que voltou Teu pai matou o novilho gordo Porque o recuperou com saúde Mas ele ficou com raiva E não queria entrar O pai, saindo, insistia com ele Ele, porém, respondeu ao pai Eu trabalho para ti há tantos anos Jamais desobedeci a qualquer ordem tua E tu nunca me deste um cabrito Para eu festejar com meus amigos Quando chegou este teu filho Que esbanjou teus bens com prostitutas Mataste para ele o novilho cevado Então o pai lhe disse Filho, tu estás sempre comigo E tudo que é meu é teu Mas era preciso festejar e alegrar-nos Porque este teu irmão estava morto E tornou a viver Estava perdido E foi encontrado Palavra da salvação Glória a vós, Senhor 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 Caríssimo Padre Reginaldo Diácono Queridos irmãos Queridos irmãos Estamos Talvez ante a mais bela das páginas bíblicas Muitos Assim a apresentam ou a reconhecem São três personagens O filho assim chamado filho pródigo O outro Apresentado aqui como Irmão mais velho E O principal dentre os personagens O pai Quase sempre ao falar deste texto Desta parábola Começa-se Pelo filho o mais novo O filho pródigo Que pediu Que pediu Solicitou Reivindicou Seus direitos de herança É parábola É comparação É um conjunto de imagens Ilustrativas Para que O ouvinte No tempo de Jesus O ouvinte dos primeiros dias Do cristianismo O leitor E O ouvinte de hoje Possa inserir-se Naquele quadro Quase sempre Porém se começa pelo primeiro O filho pródigo Nós vamos começar hoje Pelo segundo Já sabemos Conhecemos bem O jogo de imagens E de fatos Apresentados Em linguagem parabólica Parábola Comparação O mais jovem Partiu Levou consigo Seus bens E seus direitos De herança Tudo se tornara Uma vida devassa Enfim Encontrou-se Mísero Decidiu Voltar Sentiu Saudades Houve a festa Mas o filho Mais velho Estava no campo Ao voltar Ouviu a música E o rumor De danças Um dos criados Lhe disse É teu irmão E teu pai Matou um novilho Fez a festa Uma grande festa Ele ficou com raiva Não quis entrar Não quis participar Da alegria Do retorno do irmão Não esqueçamos Jesus contara Essa parábola Para fariseus Que murmuravam Porque Jesus Porque de Jesus Se aproximavam Os publicanos E Jesus Se assentava Com eles Vamos observar O segundo irmão Alguns traços De suas reações Ele ficou Com raiva Primeiro Irritou-se Muita raiva Apresenta o evangelista Irritado Também não queria Entrar Segundo traço Recusava-se A participar Das alegrias Do pai Das alegrias Do irmão Das alegrias Da festa Quando o pai Saiu Convidando-o E instando-o A participar Da festa Observemos Sua resposta Eu Trabalho Para ti A tantos Anos Eu Jamais Desobedecia A qualquer Ordem Tua Eu Nunca Tive Um cabrito Para eu O festejar Com meus Amigos Agora Agora Quando chegou Este teu Filho Que esbanjara Os bens Para ele Tu Fazes uma festa O que se observa A alegria Do pai Por reaver O filho Perdido Esta alegria Não o envolve Ele Ele Não quer Participar Das alegrias Do pai Ele Não Quer Não Concorda Não se Encanta Não se Maravilha Com a misericórdia Do pai Com o amor Do pai Parece que o pai É apenas um Devedor Que tem débitos Com ele Afinal Eu Nunca Transgredi Eu Sempre Obedeci Não parece Não argumenta Nada propõe Acerca das Suas Relações Com o pai Parece Não estar Interessado No amor De seu pai Mais Interessado No cabrito Para a festa E nos Direitos Que tem Observemos A resposta Do pai Então O pai Lhe disse Filho O pai Chamou De filhos Aquele Aquele Que voltara Que se Afastara Que se Distanciara Mas sentiu Saudades Percebera A grandeza Da ternura De seu pai A ele O pai Chamou Disse Definiu Façamos Festa Porque este Filho Estava Perdido E foi Recuperado Agora O mesmo Título Filho Tu Estás Comigo Tudo Que é Meu É Teu Tens Direito A muitos Cabritos Só faltou Dizer Isso O que Pretende É que o Evangelista Destacar Observemos Era Preciso Festejar E Alegrar Nos Era Preciso Quando Jesus Falará Da cruz Ou Quando Jesus Falará Da cruz Alguns Capítulos Depois É Preciso Abraçar A cruz Quando Está Perto De Jerusalém Passou Por Jericó Isaqueu Queria Vê-lo E Jesus Erguendo Os Olhos Viu Isaqueu Queria Vê-lo E foi Visto Na Realidade É Preciso Zaqueu Ficar Em tua Casa Devo Ficar Em tua Casa Quem É o Sujeito É Preciso Aqui Era Preciso Quem É o Sujeito Deste Deste Verbo É Preciso É um Dos Verbos Usado Pelos Evangelistas Na Língua Grega Na Qual Escreveram Para Indicar Que O Sujeito É o Próprio Deus É Decisão De Deus Que Se Festeje Que Se Celebre Que Haja Alegria Lá Onde Houver Quem Retorna Os Fariseus Murmuravam O Verbo Significa Ter um Sentido De Ruptura Não Apenas De Queixa Murmurar Murmuravam Porque Jesus Se Assentava Com Os Pecadores E Eles O Escutavam Mas Eu Volto No Filho Filho Que Na Cultura Da Época Não Apontava Apenas Uma Relação De Uma Paternidade Biológica O Filho Tem Todos Os Direitos E Leva Consigo A Identidade Do Próprio Pai Mas Este Filho Parece Não Compreender Ainda Assim O Pai O Chama Filho Está Sempre Comigo Vem Participar Desta Festa Porque Este Teu Irmão Estava Morto E Tornou A Viver Ele Este Filho Disserá Ao Pai Este Teu Filho Que Tudo Dilapedou Para Ele Uma Festa E O Pai Este Teu Irmão Neste Texto Neste Conjunto De Capítulos Por Treze De Versículos Melhor Lucas 15 11 A 32 Por Treze Vezes Aparece A Palavra O Termo Pai Sete Sete Vezes É o Evangelista O Narrador Para Referir-se Ao Personagem Da Parábola O Pai Cinco Vezes Ou Seis Cinco Vezes Melhor Aquele Filho Que Partiu Que Se Fora Que Se Distanciara Que Mergulhara Na Própria Miséria Que Fizera De Sua Vida Uma Sequência De Desgraças Quando Estava Vazio De Tudo Lembrou-se De Quem O Amava Tantos Outros Com Quem Se Encontraram Não O Compreenderam E Não O Amaram Quando Escasearam Escasearam Os Bens Foi-se Também O Amor E A Amizade O Pai Não Por Cinco Vezes Este Filho Pronuncia O Termo A Palavra Pai Por Mais Que Tivesse Mergulhado Na Desgraça No Infortunio Em Uma Vida Assinalada Por Todas As Aventuras E Desventuras Ainda Conservava Em Si A Recordação Infeliz De Que Aquele Homem Seu Pai Permanecer Presente Em Sua Interioridade Tudo Se Tornar A Miséria Restara Apenas O Amor De Seu Pai O Outro O Que Nunca Errou Tampouco Pronunciou A Palavra Pai E Tampouco Conheceu O Amor Do Seu Pai Que Ainda Assim Continuou A Chamá-lo Filho Nós Somos Um Pouco Dos Dois Um Pouco Do Filho Mais Jovem Que Jogou As Traças A Ternura Do Seu Pai Mas Também Voltou Todavia Temos Muitos Traços Do Segundo Somos Tentados A Olhar Os Que Erram Não Com A Lógica Do Pai Misericordioso Mas Com Os Critérios Dos Que São Bons Ou Pretendem Se Bons E Não Erram E Julgamos O Pai Saiu Para Os Dois Para Receber O Mais Jovem Que Voltara E Saiu Também Para O Primeiro Que Não Quisera Participar Da Festa Ele Está A Convidar Sempre O Que Nunca Errara O Texto Não Diz Se Entrou Ou Não Parece Que O Evangelista Está Consciente E Fez Isso Propositalmente Porque Para Dizer Aos Seus Leitores De Qualquer Época Que A Porta Para A Festa Está Sempre Aberta Que É Preciso Usemos Esta Expressão Como Sinal De Conversão É Preciso Que Os Filhos Se Alegrem Com O Retorno De Cada Irmão E O Arrependimento Daqueles Que Sentiram Saudades Do Pai Mas O Filho Mais Velho Tinha Aquele Pai Mais Como Um Patrão E Imaginava Que Este Patrão Deveria Adotar Os Critérios De Relações Comerciais Ou De Critérios De Méritos Deus Não É Assim Deus É Bom E Sua Bondade Ele A Oferece Não Para Para Quem Merece Mas Para Que Todos Percebam Que O Arrependimento Não O Perdão Não É Para Os Arrependidos Mas É Para Que Todos Se Arrependam O Que Significou Conversão Para Aquele Que Se Fora Que Abandonara Para O Filho Mais Jovem Conversão Para Ele Significa O Retornar Para Os Braços Do Pai O Que Significa Conversão Para Aquele Que Nunca Transgredira Nenhum De Seus Bens Nenhum De Suas Ordens As Ordens Do Pai O Que Significa Escolher Os Critérios De Deus Para Dirigir Se E Interpretar Os Outros Meus Caros É Hora De Concluir Já Passou Aliás Nesse Tempo De Quaresma Um Maravilhoso Traço De Que Teríamos Progredido Na Conversão É Deixar De Condenar Os Que Erram E Participar Das Alegrias Dos Que Retornam Quem Sabe A Semana Que Começa Uma Semana Sem Julgar Ninguém Nem Condenar Ninguém Uma Semana Para Contemplar As Maravilhas Da Misericórdia De Deus Novamente Uma Semaninha Sem Nenhum Julgamento De Quem Condena E a Mesma Semana Buscando Perceber As Alegrias Daqueles Que Se Sentiram Perdoados Uma Boa Semana Ponhamo-nos Em Pé Recitemos A Nossa Profissão De Fé Creio Em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do Céu E Da Terra E Em Jesus Cristo Seu Único Filho Nosso Senhor Que Foi Concebido Pelo Poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi Crucificado Morto E Sepultado Desceu A Mansão Dos Mortos Ressuscitou Ao Terceiro Dia Subiu Aos Céus Está Sentado A Direita De Deus Pai Todo Poderoso Donde Há De Vir A Julgar Os Vivos E Os Mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Comunhão Dos Santos Na Remissão Dos Pecados Na Ressurreição Da Carne Na Vida Eterna Amém Rezemos Ou melhor Dirijamos Ao Bom Pai A Parábola Nolo Retratou Ao Bom Pai Deus Compassivo Que A Todos Quer Perdoar Que A Todos Quer Abraçar A Ele Falemos Com A Esperança De Quem Anseia Pela Conversão Ao Final De Cada Prece Rezemos Pai Misericordioso Escutai A Nossa Prece Pai Misericordioso Escutai A Nossa Prece Iluminai O Papa Francisco Nosso Arcebispo Dom José Antônio Antônio Peruso E Todo O Clero Para Que Continuem Sendo Mestres Na Acolhida Fraterna E No Ministério Da Reconciliação Nós Vos Pedimos Pai Misericordioso Pai Misericordioso Pai Misericordioso Escutai Misericordioso Escutai A Nossa Pai Misericordioso Concedei Que a Campanha Da Fraternidade Seja Uma Reflexão Transformada Em Ações A Respeito De Melhora Na Educação Nós Vos Pedimos Pai Misericordioso Escutai A Nossa Prece Ajudai Nos A Valorizar E Buscar O Sacramento Do Perdão E Experimentar A Alegria Do Retorno A Vossa Casa Nós Vos Pedimos Pai Misericordioso Escutai A Nossa Prece Agora Aquela Prece Que Está Lá No Nosso Mais Profundo Recôndito Ninguém Sabe Talvez Mas O Pai Conhece Somente Ele E Cada Um De Nós Desde Lá Da Nossa Interior Idade Falemos Ao Pai Façamos Nosso Pedido Ouve Senhor Deus Pai Estas Nossas Preces Que A Força Do Vosso Espírito Acompanhe Os Nossos Passos Inspire Em Nós Atos De Misericórdia Mova Nos A Atitude De Solidariedade E Que Nossas Palavras Pronunciem A Paz Que De Vós Procede Por Cristo Nosso Senhor Amém Juntamente Com O Pão E O Vinho Apresentemos Ao Pai Misericordioso Nossas Oferendas Você Que Está Nos Acompanhando Pelos Meios De Comunicação Aproveite Este Momento E Torne Se Um Associado Da Obra Evangelizar É Preciso Ligue Agora Para 0 Operadora 41 3221 6060 E você Que já É um Associado Participe Da Ação São José Providenciai Que vai Até o Final De Março Cantemos É Tarefa E Missão Da Igreja Boa Nova No Amor Proclamar No Diálogo Com A Cultura Para A Vida Florir Fecundar O Que Entende Se Vai Construir E A Pessoa Humana Formar E Quem Fala Com Sabedoria É Aquele Que Ensina Com Amor Sua Vida Em Total Maestria É Pra Nós Dos Caminhos Viu E Quem Fala Com Sabedoria É Aquele Que Ensina Com Amor Sua Vida Em Total Maestria É Pra Nós Dos Caminhos Vigor Rezemos Irmãos 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 Para Que Este Nosso Sacrifício Seja Acolhido Por Deus Pai Todo Poderoso Receba O Senhor Por Tuas Mãos Este Sacrifício Para Glória Do Seu Nome Para Nosso Bem E De Toda Santa Igreja Ó Deus Concedei Nos Venerar Com Fé E Oferecer Pela Redenção Do Mundo Os Dons Que Nos Salvam E Que Vos Apresentamos Com Alegria Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Corações Ao Alto O Nosso Coração Está Em Deus Demos Graças Ao Senhor Nosso Deus É Nosso Dever E Nossa Salvação Na Verdade É Justo E Necessário É Nosso Dever E Salvação Dar Vos Graças Sempre Em Todo Lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Vós Concedeis Aos Cristãos Esperar Com Alegria Cada Ano A Festa Da Páscoa De Coração Purificado Entregues A Oração E A Prática Do Amor Fraterno Preparamos Nos Para Celebrar Os Mistérios Pascais Que Nos Deram Vida Nova E Nos Tornaram Filhos E Filhas Vossos Por Essa Razão Agora E Sempre Nós Nos Unimos A Os Anjos E A Todos Os Santos Cantando A Uma Só Voz Santo 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 Senhor Deus Do Universo Céus e Terra Proclamam A Vossa Glória Osana Nas Alturas Bendito Que Vem Em nome Do Senhor Osana Nas Alturas Na Verdade Ó Pai Vós Sois Santo Ó Deus Do Universo Ó Deus Do Universo E Tudo O Que Criastes Proclama O Vosso Louvor Porque Por Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso E Pela Força Do Espírito Santo Das Vida Santidade A Todas As Coisas E Não Cessais De Reunir O Vosso Povo Para Que Vos Ofereça Em Toda Parte Do Nascer Ao Por Do Sol Um Sacrifício Perfeito Santificai E Reuni O Vosso Povo Por Isso Nós Vos Suplicamos Santificai Pelo Espírito Santo As Oferendas Que Vos Apresentamos Para Serem Consagradas Afim De Que Se Tornem O Corpo E O Sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Que Nos Mandou Celebrar Este Mistério Santificai Nossa Oferenda Ó Senhor Na Noite Em que Ia Ser Entregue Ele Tomou O Pão Deu Graças E O Partiu E Deu A Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Comei Isto É O Meu Corpo Que Será Entregue Por Vós Do Mesmo Modo Ao Fim Da Ceia Ele Tomou O Cálice Em Suas Mãos Deu Graças Novamente E O Deu Aos Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Bebei Este É O Cálice Do Meu Sangue O Sangue Da Nova E Eterna Aliança Que Será Derramado Por Vós E Por Todos Para A Remissão Dos Pecados Fazer Isto Em Memória De Mim Eis o Mistério Da Fé Salvador Do Mundo Salvai-nos Vós Que Nos Libertaste Pela Cruz E Ressurreição Celebrando Agora Ó Pai A memória Do Vosso Filho Da Sua Paixão Que Nos Salva Da Sua Gloriosa Ressurreição E Da Sua Ascensão Ao Céu E Enquanto Esperamos A Sua Nova Vinda Nós Vos Oferecemos Em Ação De Graças Este Sacrifício De Vida E Santidade Recebei Ó Senhor A Nossa Oferta Olhai Com Bondade A Oferenda Da Vossa Igreja Reconhecei O Sacrifício Que Nos Reconcilia Convosco E Concedei Que Alimentando Nos Com O Corpo E O Sangue Do Vosso Filho Sejamos Repletos Do Espírito Santo E Nos Tornemos Em Cristo Um Só Corpo E Um Só Espírito Que Ele Faça De Nós Uma Oferenda Perfeita Para Alcançarmos A Vida Eterna Com Vossos Santos A Virgem Maria Mãe De Deus Nossa Senhora de Guadalupe Nossa Padroeira São José Seu Esposo Providenciai Os Apóstolos E Mártires São Pio De Pietreutina E Todos Os Santos Que Não Cessam De Interceder Por Nós Na Vossa Presença Fazer De Nós Uma Perfeita Oferenda E Agora Nós Vos Suplicamos Ó Pai Que Esse Sacrifício Da Nossa Reconciliação Estenda A Paz E A Salvação Ao Mundo Enteiro Confirmai Na Fé E Na Caridade A Vossa Igreja Enquanto Caminha Neste Mundo O Vosso Servo Papa Francisco Nosso Arcebispo José Antônio Peruso Emérito Pedro Os Bispos Do Mundo Inteiro Clero E O Povo Que Conquistaste Lembrai-vos Ó Pai Da Vossa Igreja Atendei As Preces Da Vossa Família Que Está Aqui Na Vossa Presença Reunim Vós Pai De Misericórdia Lembrai-vos Ó Pai Dos Vossos Filhos Acolhei Comundade No Vosso Reino Os Nossos Irmãos Irmãs Que Partiram Desta Vida Hoje Olga Furinim Tomadon Sétimo Dia Antônio Silvestre Dori Zilman Edenir Dias Jonathan Oliveira Helena Garsk Unidos A Eles Esperamos Também Nós Saciar-nos Eternamente Da Vossa Glória Por Cristo Senhor Nosso A Todos Saciar E Com Vossa Glória Por Ele Dais Ao Mundo Todo Bem E Toda Graça Por Cristo Com Cristo E Em Cristo A Vós Deus Pai Todo Poderoso Na Unidade Do Espírito Santo Toda Honra E Toda Glória Agora E Para Sempre Amém Rezemos Rezemos ao Pai E a Ele Peçamos Que nos Ajude A Perceber Com alegria Sua bondade Que nos Ajude A Festejar Seu Perdão E a Irradiar Sua Misericórdia Rezemos Também Pela Paz Na Ucrânia Pai Pai Nosso Que Estás Nos Céus Santificado Seja O Vosso Nome Venha A Nós O Vosso Reino Seja Feita A Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Dai Hoje Perdoai Nos As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido E Não Nos Deixeis Cair Em Tentação Mas Livrai-nos Do Mal Livrai-nos De Todos Os Males Ó Pai E Dai-nos Hoje A Vossa Paz Ajudados Pela Vossa Misericórdia Sejamos Sempre Livres Do Pecado E Protegidos De Todos Os Perigos Enquanto Vivendo A Esperança Aguardamos A Vinda Do Cristo O Salvador Vosso É o Reino O Poder E a Glória Para Sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes A Vossos Apóstolos Eu Vos Deixo A Paz Eu Vos Dou A Minha Paz Não Olheis Os Nossos Pecados Mas A Fé Que Anima A Vossa Igreja Dai-lhe Segundo Vosso Desejo A Paz E A Unidade Vos Que Sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A Paz Do Senhor Esteja Sempre Convosco O Amor De Cristo Nos Uniu Cordeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo Tente Piedade De Nós Cordeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo Tente Piedade De Nós Cordeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo Dá Nos A Paz Provai e Vede Como o Senhor É Bom Feliz De Quem Nele Encontra Seu Refúgio Eis O Cordeiro De Deus Que Tira Todo O Pecado Do Mundo Senhor Eu Não Sou Digno De Quem Três Em Minha Morada Mas Dizei Uma Palavra E Serei Salvo A Eucaristia É a Expressão Do Amor Do Pai Que Nos Oferece Seu Filho O Pão Da Vida Você Que Está Nos Acompanhando Pelos Meios De Comunicação Se Desejar Faça Sua Comunhão Espiritual Cantemos Prova De Amor Maior Não Há Que Doar A Vida Pelo Irmão Prova De Amor Maior Não Há Amar Doar A Vida Pelo Irmão Amar Eis que Eu Vos Do O Meu Novo Mandamento Amar Vos Uns A Os Outros Como Eu Vos Tenho Amado Prova De Amor Maior Não Amar Amai-vos uns aos outros Como eu vos tenho amado Prova de amor maior não há Redoar a vida pelo irmão Prova de amor maior não há Redoar a vida pelo irmão Vós sereis os meus amigos Se seguides meus preceitos Amai-vos uns aos outros Como eu vos tenho amado Prova de amor maior não há Amar Redoar a vida pelo irmão Prova de amor maior não há Redoar a vida pelo irmão Como o Pai sempre me ama Assim também eu vos amei Amai-vos uns aos outros Como eu vos tenho amado Prova de amor maior não há Redoar a vida pelo irmão Prova de amor maior não há Redoar a vida pelo irmão Eu sou da luz, eu sou de Jesus Pai Eu sei que estás daqui Sempre cuidou de mim A tua mão que me levantou Das trevas me tirou Das trevas me tirou Pai Eu sei que eu permiti A escuridão em mim Mas teu amor Não me deixou perecer Não me deixou perecer Me fez renascer Nas horas tão sombrias de viver Como é lindo ver o céu aparecer O mal já se afasta A luz invade a alma Em oração eu solto a voz Para dizer Eu sou da luz Eu sou de Jesus Que me tirou da escuridão Que me estendeu a sua mão Eu sou da luz Eu sou de Jesus A noite escura já passou O que era trevas Cristo iluminou O que era trevas Cristo iluminou Amém. 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 Oremos. Vira um pouco isto. Ó Deus, luz de todo o ser humano que venha a este mundo, iluminai nossos corações com o esplendor da Vossa graça, para pensarmos sempre o que vos agrada e amar-vos de todo o coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Com licença, senhora arcebispo, só gostaria de lembrar que a Semana Santa está chegando, mas não deixe as confissões para a última hora. Nós abrimos mais um horário, segunda-feira à noite, para quem só pode vir à noite, confissão das 17 às 20, toda terça-feira à tarde, toda quinta à tarde. Estamos com a campanha da quaresma, com os envelopes, faça sua doação e, por fim, estamos com a ação de São José Providenciai. Ajude-nos. Ajude-nos, você que já é associado, indicando um novo associado. Estamos necessitados que mais e mais pessoas se comprometam com esta obra. Ponhamos-nos em pé para a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao Filho Pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guia nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza, vos sustente na luta contra o mal, para poderes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos, irmãs, idem em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus Eu sou da luz, eu sou de Jesus Que me tirou da escuridão, que me estendeu a sua mão Eu sou da luz, eu sou de Jesus A noite escura já passou, o que era trevas Cristo iluminou, eu sou da luz Eu sou de Jesus, que me tirou da escuridão Que me estendeu a sua mão Eu sou da luz, eu sou da luz Eu sou da luz, eu sou da luz